Olá, inscrito no canal, olá você que fez o concurso da Polícia Militar do Ceará, nós temos aí essa bomba que saiu ontem, ontem eu fiz uma live, uma live aí com o pessoal, pouca gente aí acessando a live, nós tivemos uma faixa de 20 pessoas, comparado a minhas lives da Polícia Militar do Ceará, que teve 100, 200 pessoas assistindo para verificar essa questão dos chamados, da nota de corte, toda a live que eu fazia da Polícia Militar era muito bomba, bombástica, o pessoal, todo mundo assistia e pedia aí para que eu estivesse analisando o número de convocados para as próximas fases. E ontem então eu fiz a live do desabafo do concurso, onde nós tivemos apenas um pronunciamento então da governadora, onde ela anuncia que teremos um novo concurso com mil vagas. Então se encerrou o concurso ontem, eu já fiz um vídeo aqui no Bom Dia Concurseiro do cálculo de quantas vagas faltaram praticamente para cotas, faltou 113 no mínimo, entre 113 e 142 cotistas para serem chamados de fechar os 20%. E a partir disso então, eu estou fazendo esse vídeo sem edição, sem nada, porque para mandar subir mesmo para vocês terem a informação, então a partir disso foi publicado pelo Direção Concursos através de uma explicação do governo sobre por que está sendo feito um novo concurso, sendo que tem esse em vigor. Então basicamente foi consultado a Procuradoria Geral do Estado, do governo do Ceará, e eles se manifestaram que negaram, negaram a chamada de excedência. Então basicamente eles negaram essa chamada e alguns dos pontos que eu coloco para vocês, a razão e o motivo e a circunstância de terem negado, sempre assim com lucidez, eu faço concurso, então eu sei, tendo muito bem em vocês, porque eu estou desse lado, estou fazendo, estou buscando, estou ficando em cadastro reserva também, então a gente luta pela nomeação, ou alguns concursos que a gente possa figurar dentro de um cadastro reserva, ou até mesmo dentro das vagas. O mais importante sempre é as vagas, é aquilo que nos garante dentro das vagas, o restante é tudo especulação, tudo depende do governo. Então sendo lúcido com vocês, o que eu coloco, sempre coloquei essa questão muita polêmica neste concurso, esse concurso se você for ver, foi o mais bagunçado, eu falei isso, foi o mais bagunçado do Brasil, me mostra o concurso mais bagunçado, tirando Alagoas que teve a suspensão, anulação, que houve vazamento, e 77 pessoas excluídas do concurso por fraude de ponto eletrônico, eu não vi um concurso que teve tanto polêmica assim de entra, sai, primeiramente não chamou os 20%, daí dois dias depois saiu a convocação para mais 20% de cotas, aí se aumentou, se reticou de tal, se manteve duas mil vagas, mas se chamou quase mil pessoas a mais para fazer o TAF e os outros exames. Os exames foram feitos, o exame de saúde, no mesmo tempo que o TAF, tudo junto, você não sabia quem passou num lugar, quem passou no outro, até hoje eu não consegui fazer a tabela, e o ranking concurso eu não consigo fazer, porque tinha muita, muita tabela saindo, tem vários arquivos dizendo, olha, esse passou, esse eliminaram, agora esse, agora vai, agora não sei o que lá, então a gente não tinha uma clareza de sequência de curso de formação, de como estava indo o concurso, tudo o que, o governo queria nomear rápido, queria fazer tudo meio junto e meio que atrapalhou tudo, inclusive a hetero identificação, eu acho que o povo do Ceará, ou é o povo mais mentiroso, ou é o povo que menos entende de quem é negro, no Brasil inteiro, porque nós tivemos um índice aí de 30 a 50% de reprovados na hetero identificação, ou seja, a pessoa pensava que era negro, daí quando ela foi para a Comissão descobriu que ela não era negro, ou ela estava mentindo que era negro e não era, e pensou que ia passar na hetero identificação, é um número fora da curva, a gente que acompanha o concurso sabe, não é esse o número da hetero identificação de reprovados, e o que acontece, todos foram reprovados e não voltam para o concurso, isso que é incrível, o primeiro lugar geral, teve que voltar sob jútice e depois foi eliminado no TAF, infelizmente, mas, tudo bem, esses são alguns pontos que a gente coloca no concurso, do quão nebuloso estava esse concurso, de quão difícil estava todas as fases, aí tem um novo decreto agora esclarecendo que em todas as fases tem que ser cumprida a lei de cotas, e a partir disso, nós tínhamos essa situação, onde eu falei para vocês que nós não tínhamos 20% de cotas nesse número de 2.462 aprovados, e a partir disso, teria que ser sanado, se você vai chamar os excedentes, no edital diz que estão todos eliminados, e esse edital não foi retificado, o grande problema foi esse, se retifica o edital e diz, olha, considerando o restante dos candidatos aprovados, aí tem problema para a governadora, para todo mundo, porque daí tem como chamar os excedentes, mas como o edital diz que está todo mundo eliminado, ah, então está todo mundo eliminado, então o que eu faço, eu faço, eu posso chamar esses excedentes, alterar o edital, daí a Procurador Geral disse, olha, por ter visto o problema jurídico que vai ter, que eu acho que vai ter, do que de você chamar os excedentes e ter que consertar a questão das cotas, e estava difícil porque você vai chamar e sempre vai ter esse problema de gente sendo reprovada, então a PGE deu um parecer negando, né, a contratação de mais excedentes, tendo em vista que todos estão eliminados, e a partir disso se resolve o problema, porque não tem mais a questão de você adequar cotas ou não, porque você vai fazer um novo concurso, com mil vagas, chamando todo mundo do zero, ali os 20%, né, e como eu disse para vocês, infelizmente é a realidade, eu não vou enganar você, só existe uma possibilidade de você que é de cotas entrar na justiça, talvez, mencionando isso, olha, que foi, não foi respeitada a lei de cotas, quando poderia, porque foi usada a cláusula de barreira, e devido ao excesso de eliminações na heterodentificação, os cotistas foram prejudicados, por quê? Porque uma pessoa que não era negra ou parda foi para a heterodentificação e tirou a vaga de um cotista que teria nota para entrar dentro aí do concurso. Então, isso pode ser explanado numa ação judicial. Novamente, eu acho que só na justiça, tá? Eu deixo até aqui, se você não conhece um advogado especializado em concurso, eu deixo aqui abaixo o telefone de contato, o WhatsApp do doutor Aguinaldo Baço, até para você explicar, colocar toda a situação, ele vai, eu já passei para ele a situação da PMC Arata, do edital, para ele poder estar analisando também, junto com vocês, e aí ele vai dar uma posição do que ele entende, se é possível sim entrar com essa ação, se há uma viabilidade de que se ganhe essa ação, que você volte, pelo menos se você seja chamado no concurso aí, então, na justiça. Mas, sempre coloco que a linha de defesa da administração vai ser que? Olha, nós queríamos fazer a lei de cotas até, mas, nós não podemos chamar excedentes, tendo em vista que todos estão eliminados, e o edital prevê isso, nós estamos cumprindo o edital, então, eles vão se defender nisso, o tempo inteiro, eles vão fazer essa defesa, que aí você vai ter que ver a viabilidade, o interesse que você tem de entrar ou não no concurso da PMC Arata, e conseguir aí, não ser eliminado. Então, veja que é uma polêmica muito grande, muito grande, e vai ter um novo concurso. como eu disse, resta se movimentar, tentar fazer alguma movimentação, mas, tendo em vista o parecer da Procuradoria Geral do Estado, eu acho que é bem difícil que a governadora volte atrás com o parecer da Procuradoria, dizendo que não deve se chamar os excedentes. Tá certo, gente? Infelizmente, um vídeo muito triste aí, né? Tô muito triste aí desde ontem, com toda essa situação, porque muita pessoa com 52, 51, né, cara? Ali, então, é difícil, é difícil, mas vamos lá. Deus tem mais aí pra frente pra vocês, tenho certeza, guerreiros, continuem na batalha, estudando sempre até a nomeação. Agora, pra terminar, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, Mr. M nos concursos, nós temos aqui, dois vídeos, de que lado que é, os vídeos mesmo, Mr. M, os vídeos aqui, desse lado, dois vídeos desse lado, nós temos o botão de inscrição aqui, inscreva-se no canal, deixe seu like, inscreva-se no canal, vem, vem pra família, Mr. M. Um grande abraço, Deus do controle, sempre.